Valeu, muito bom, o senhor cabral também, ele pede a dica ali André, e os seus mistérios, atento o senhor, o senhor, o senhor não vai de lado de mim, não vai de lado. Vamos lá, o pessoal participando aqui na 98 aqui, o lado, desculpe, estou demorando para entrar na sua casa, porque eles, um, uma vez que nós cria, tá bom, tá bom, vamos passar, vamos passar para a frente, que ele fez, Muito bem, a pessoa mandou mensagem pra cá André, muito cuidado Com o oficial, parece que é uma família Ah, nossa, engraçado É louco, é É louco, é A Michelle que tá com esse bolo aqui Não, 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 não Não, 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 não Boa sexta-feira, beleza, André Tranquilo, você pode ter um céu pra mim E eu lá pra cá Ah, tá Então, o que que tem a mais? Tá vendo? Você viu, é louco? É, lá no último momento que você viu Então, não, não, não É...